Fala pessoal, tô trazendo pra vocês mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês sobre o Rocket League, a temporada 3, acabou de ser lançada a meio dia e eu vou estar mostrando pra vocês o passe. Muita gente tá tentando completar o Llamarama ali e eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Eu não jogo muito Rocket League, mas é um jogo muito bacana e tem muitas pessoas que jogam Fortnite que também joga. Beleza? Então, é a primeira vez que eu tô entrando, eu já ganhei aqui um rastro, tá? Foi a única coisa que eu ganhei porque eu joguei pouco. Ali tá os desafios do Llamarama, tá? Tem até o dia 9, se eu não me engano, pra vocês estarem completando. Ali, ó, faltam 2 dias e 4 horas. Beleza? Se vocês forem comprar o passe e puderem estar me apoiando aí na loja, vai estar me ajudando bastante. Lembrando que vocês podem estar me apoiando assim como vocês me apoiam no Fortnite. Só chegar aqui, apertar o botão e colocar a minha tag aí, ZHalo, tá? Que vai estar funcionando aí pra vocês. Então, eu só vim aqui, ZHalo, e já era, ó. Apoiando, aí é só esperar carregar, está apoiado por 14 dias. Vamos mostrar aqui, então, o passe pra vocês. Não esquece, pessoal, de deixar o like aí e também se inscrever no canal, se vocês forem novos, vai estar me ajudando muito. Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá? Aqui tá o primeiro item que vocês vão estar ganhando aí no passe, né? Se vocês comprarem o passe. É esse veículo, tá? Tirano, tá? Então tá aqui mostrando pra vocês. Aí temos, é... essa faixa de jogador com o veículo aqui também, né? Grátis a gente tem o título. E temos esse rastro aqui também, ó, Impulso de Foguetes Limitado aqui, ó. Temos Bust, né? Que é o bônus de XP em grupo, no nível 4. Nível 5 é esse capacete aqui. Tirano, adesivo pro Tirano, esse adesivo aqui que tem um 3 do lado ali, tá? Aí a gente tem as rodas. Bukuoni. Temos mais um título. Temos esse adesivo aqui pro Octane, tá? Tem um detalhe em cima aqui dele. Mais um bônus de XP, só que de 5% agora. Um chapéu aqui com o chifre, né? Cornão aqui, ó, chifrão. Temos, é... 100 créditos no nível 12. Deixa eu passar tudo aqui até o nível 12. Aqui, ó. Nível 13. Temos essa roda aqui, que tem tipo uma caveira nela, da hora essa roda, combina bastante aqui. Temos também aqui, é, pro Tirano, esse adesivo, que é umas faixas. Temos esse adesivo também, que vai vir gratuito aqui, pro Harbinger, linha rápida. Nossa, essa caminhoneta é tona aqui, essa... Cê é louca, hein? Da hora, hein? Olha aí. Beleza, aí temos o chapéu de pescador. Temos, é... O item aqui pra você ganhar, tá? Temos isso daqui, que que é isso? Hino de jogador, tá? Então temos esse hino de jogador aqui, que vocês podem estar recebendo também. Temos, é... Adesivo para o Tirano. Mais um adesivo. Mais um título. E aí, gratuitamente, a gente tem um acessório, que é um amendoim salgado, que é muito brisa esse acessório, que fica grandão no veículo. Esse rastro aqui, que é da hora, de bandeira, de xadrez. Temos essa roda. Bem legal também, com os detalhes azuis aqui. Placa de diamante, a pintura. Tá vendo? Ela fica como se fosse umas placas. Essas placas que você vê em elevador, algumas coisas assim do tipo, ó. Fica da hora, hein? Temos aqui pedra preciosa, o acessório. Aí, na parte de baixo, a gente tem mais um adesivo. Para o Peregriné TT. Bônus de XP. Sem créditos. O que é isso daqui? Som de motor. Gratuito aí pra gente. Explosão extrema adesivo. Temos rodas. Mais uma roda aí. O que é isso daqui? A borda do Avatar, tá? Então, vocês estão vendo ali que o meu Avatar está com uma bordinha. Então, é isso daqui. Temos aqui mais um adesivo também, né? Olha, é da hora esse adesivinho aqui. Ah, temos mais um título aqui também. Isso do nível 28. Aí, no nível 29, a gente tem esse capacete. Eu acho que essa temporada tem alguma coisa a ver aí com o Fórmula 1. A gente viu nos trailers, quando a gente fez a live. Então, acho que é por isso que está tendo tanto capacete. Mais um título. Mais uma roda aí também pra gente. 5 de bônus. Mais um capacete aí pra gente. Mais um acessório. Faísca. Bacana essa. Temos aí mais um adesivo. Pro Tirano. Pro novo veículo aí. Temos mais um som de motor. Relacionado a motor esportivo, né? Como eu já disse pra vocês, relacionado a Fórmula 1, alguma coisa assim do tipo. Sem créditos. Mais um adesivo. E esse é da hora. Ele é animado. Bacana. Temos aí mais uma borda. Borda do Avatar. Avatar. É, Avatar. Vitória Feliz. Mais um som de motor. 5% de bônus. Mais um título. Mais uma roda. Mais um hino de jogador. Temos aí a bandeira xadrez, tá? Da hora essa bandeira aqui. Temos aí um rastro. Da hora esse rastro aqui. Diferente. É, pintura. Temos aí também mais um adesivo. Apex, tá escrito ali. Mais uma roda. O que que é isso daqui? Adesivo. Mais um adesivo. Nossa, tá tendo adesivo demais. Mas esse adesivo é da hora. Deixa eu ver no carro laranja aqui, trocar ele. Da hora, ó. Esse adesivo no carro laranja. Deixa eu ver outro adesivo aqui. É que o carro laranja, eu acho que eu devia ter usado o carro laranja desde o começo, né? Ficava bem mais da hora, você vê as... Beleza. Aí temos o título. Mais 100 e um título. Essa roda aqui que é... Parece uma roda daqueles negócios vikings de antigamente, né? Da hora. 5%. Mais uma roda. Opa. Ó, com esse carro aqui fica da hora essa roda, hein? Ó. Bacana. Aí a gente tem mais um adesivo. Esse daqui, Pokitane. É... Um rastro. Mais um título. Mais uma roda. Essa daqui bem chamativa. Mais um adesivo pro Tirano, hein? Nossa, esse daqui muda de cor totalmente aqui. Bem animado. Doce de fita. Pintura. Aí temos aqui Apex Predador. Título de jogador. 5% de bônus. Temos aqui as rodas. Sempre de crédito. Temos também aqui mais um adesivo. Vagalume maluco. Bacana esse adesivo aqui. Temos aí a Princesa das Estrelas. Impulso de foguete. Tirano Caçadora. Que é um adesivo. Nossa, esse adesivo aqui é pesado demais, velho. Olha isso. Muito bonito. Olha. Nesse carro aqui, desse jeito, você tá maluco. Temos aí o Popa Lush. As rodas. Mais um adesivo aí. 5% de bônus. 100 de crédito. Aí a gente tem a bandeira Explosão do Gol. Mostra uma bandeira ali. A gente tem as rodas. Temos aí... Outro Chassis. Tirano GXT. E aí a gente tem a Princesa das Estrelas. Impulso de foguete. Nesse carro aqui, laranja, fica da hora demais. Rodas cinza. Temos... O que que é isso aqui? Rodas Terra de Siena Queimada. Ah, nesse carro laranja, fica da hora também. Mais um impulso. É... Um outro Chassis aqui, né? Carmessin. Da hora. Rastro. Mais um rastro. Rodas. Bem chamativas também. Impulso de foguete. Mais uma roda. 100 de crédito. Terras de Siena Queimada. É a rodas pra aquele carro lá. Carmessin. Rodas Carmessin. Impulso de foguete Faísca. Verde Floresta aqui. Ah, só muda a cor da mãozinha. Temos impulso de foguete mais uma vez. Só muda mais uma vez a cor da mãozinha. Que eu acho que não tem... É branco titânio. Quase não muda muita coisa. Branco titânico é a roda. Açafrão. Muito só... É o mesmo item. Só muda a cor da roda. A cor do item. Vamos lá. Agora estamos chegando no finalzinho. Vamos ver o que a gente tem na categoria 100. Azul deste. Branco titânico. Cobalto. Esse daqui é bonito, hein? Preto. Pretão. Eita. Mais um Chassis aqui na outra cor. Na cor cobalto. Roxa. 99. Açafrão. Na categoria 100. Sem crédito. Então, não tem nada na categoria 100 aqui. Especial. Esses são os itens aí, galera. Não trago muito conteúdo de Rocket League para o canal. Mas é um jogo bacana. Eu jogo de vez em quando para distrair. Ou para ficar mais irritado às vezes. Então vale a pena vocês estarem jogando aí. Todos os itens do passo de batalha. Deixe se vocês jogam. E se vocês gostaram do passo, tá? Lembrando que o Lhama-Rama vai ficar disponível por 2 dias e 4 horas aí. Então, se vocês não fizeram nada, complete.